Fala aí, meu irmão, beleza? Bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal e dessa vez mais um videozinho sinistreza pra vocês. Dessa vez um videozinho de atualizações aqui. Vocês podem ver aí, ó, minha personagem aqui tá falando pra caramba. É porque ela é a nova personagem, tá chegando aí. Personagem não, na verdade, é a skin. Essa skin saiu em 2019 e tá voltando aqui no Free Fire. Se você quiser ela, malandro, fica de olho aqui no vídeo que eu vou explicar como é que vai ser, beleza? Então, antes disso, pra ter vídeo todos os dias, sempre pra ter sorteio, diamante, enfim, código, qualquer coisinha, eu preciso da ajuda de vocês, cara. Eu preciso de pelo menos aí 500 likes nesse vídeo. Então vamos lá, galera. 500 likes nesse vídeo. Aproveita, se inscreve no canal pra gente chegar a um milhão. Falta pouco, galera. Falta menos do que faltava. Eu quero pegar um milhão esse ano. Então se inscreve no canal. E o desafio de like de hoje vai ser o seguinte. Eu duvido você conseguir dar o like aí de olho fechado e prender na respiração, meu irmão, por 5 segundos. Eu duvido. Então eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, conseguiu de olho fechado e prender na respiração? Se tu conseguiu, malandro, tu é sinistreza pra caramba. Então diz aqui nos comentários. Eu consegui, porque eu vou curtir seu comentário, eu vou dar like no seu comentário, eu vou dar uma olhada no teu canal. E é nóis. Galera, como eu falei, essa personagem e outros personagens estão chegando. Então eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. De acordo com Free Fire e Mania, essa personagem aqui, ó. Choque elétrico e fogo selvagem já chegaram aqui no 10 de julho de 2019. Foi aí que eu ganhei, cara. Ano passado eu ganhei essa skin aí no Sorte Royale, tá vendo? E aí, meu irmão, vai voltar ela aqui. A gente ainda não sabe como, mas vai voltar elas duas aqui, certo? O Choque elétrico e o Fogo Selvagem. Vai voltar também esse garota digital e também a skin de melhor jogador. Tá vendo aqui, ó. E olhando aqui no site aqui do Free Fire Club, que eles estão falando também, eles estão dizendo o seguinte. Que a Garena vai trazer de volta aqui, ó, nesta quinta-feira, dia 28, a skin aqui, Choque elétrico e fogo selvagem, tá vendo? Então fica de olho aí que eles vão voltar. A gente ainda não sabe como é que vai ser, mas se você quiser pegar, eles podem botar até num bagulhinho de você pegar ao longo do jogo, cara. E também chegou aqui, ó, essa skin aqui, Grift e Raposa Mágica no Free Fire, cara. Num evento aqui diferente. E aí eu vou mostrar pra vocês agora, cara, qual é esse evento aqui, ó. Tá vendo esse evento aqui em cima? É o evento Colecionadores. Ele funciona o seguinte. Você pode ter um giro grátis aqui assim que você entrar e você pode ganhar alguma coisa, tá vendo? Você joga o dado e ele vai rodando essa parada aqui. Então você pode ganhar aqui, ó, a raposinha, o carinha aqui, essa arminha, essa arminha aqui, essa arminha aqui, a mochilinha e também esse emote, certo? É o que você pode ganhar de premiação. Então aqui, ó, vou rolar grátis aqui pra mochar pra vocês, ó. Não mochar novamente, vamos lá. Ó, vou rolar grátis, aí caiu seis, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí ele vai cair alguma coisa aí, ó. E caiu no ouro. Tá bom, aí abre a caixa. Agora eu vou rolar quarenta, só pra vocês verem, ó. Vou rolar cinco vezes, ó. Vamos lá. Caiu aqui um, aí vamos lá. Um caiu no cinza. Vai rolar agora dois. Um, dois, caiu no outro ali. Aí vai rolar agora, caiu cinco. Um, dois, três, quatro. Caiu no cinco de novo. E agora vai rolar e caiu cinco. Um, dois, três. Caiu nessa ali da de cima. Agora vai cair e seis. Um, dois, três, quatro, cinco. Fez boa. Caiu em todas as casas praticamente. E aí eu ganhei essas paradinhas aí, tá vendo? Eu ganhei até o pacote do anjo e do diabo. Ah, é uma coisa que eu não tinha reparado, galera. Quando você clica aqui na loja do tesouro, ó. Se você coletar o baú, com cinco baús você troca pra esse pacote aqui. Com cinco você troca por esse. Com três você troca por esse. E aí você pode ir trocando aqui, tá vendo? E eu vou trocar por esse aqui, ó. Porque eu posso trocar agora pra mostrar pra vocês, ó. Confirmei. E aí, ó. Tá vendo? Foi enviado para o meu cofre. E aí você vai lá no seu cofre. E aí você pode pegar as caixas e itens aí, ó. Essa caixa veio nova? Então vamos rodar aqui pra ver o que ganha, ó. Ó, legal. Que mais que teve nova aí? Ó, essa caixinha é nova. Então vamos rodar aqui e ver o que a gente ganha. Ouro. Ó, que beleza. E eu tenho essa penca de caixa aqui que um dia eu vou rodar. Tá ligado? Eu tô aguardando aí pra poder pegar futuramente, ó. Caixa de carrinho. Ganhei um pet, não ganhei nada. Que bosta. Então você pode ter essa sorte aí e conseguir também. Você pode tentar no grátis ali ou jogando aí com o diamante. Lembrando que toda semana eu sorteio diamante. Se você não viu o vídeo de ontem, tá aparecendo aqui em cima. Eu fiz um sorteio. E lembrando que essa semana vai ter outro. Então dá uma olhada no sorteio pra ver como é que funciona. Pra você não perder. E eu disse mais ou menos a data que vai ser a daquele vídeo. Então assiste lá pra você entrar aqui e ter sorteio. Fechou? Também aqui no Free Fire Club, eles já passaram a nova aqui. A nova ideia de como vai ser o passe de elite de junho. E nesse passe de elite aqui, ó. Vai ter esse bagulhinho aqui de máscara. Vai ter esse negócio aqui de... Acho que é lobo. Sei lá o que que é isso. É raposa. Raposa de Inari. E aí vocês vão poder jogar aqui no Free Fire. E vão encontrar tesouros, cara. Todos os dias em lugares diferentes do mapa. E aqui tem um videozinho gravado aqui pelo DePaulo X Fire. Olha aqui, ó. Onde aqui, ó. Ele tá mostrando aqui pra vocês, ó. Como é que funciona. Você bota e vai seguindo a raposa. Tá vendo ali, ó. Segue a raposa. Segue a raposa. E aí em algum momento a raposa vai parar aí, ó. E aí no momento que ela parar você pega o tesouro. Olha aí, ó. Beleza. Você vai clicar pra pegar o tesouro, ó. E apareceu um bagulho aí saindo do chão, malandro. Que isso. Olha aí, ó. E ali você vai pegar aquele negocinho. E provavelmente aquele negocinho que você vai trocar por algumas coisas do passe de elite. Então, cara, eu achei uma ideia legal. É bem divertido. Você pode jogar e pegar essas coisinhas aí. E vamos ver, na verdade, como é que vai ser isso aí, né. Galera, então é isso. Essas foram as novidades aí. Novidade do passe de elite. Novidade aí do personagenzinho, dessas skinzinhas. E logo, logo vai ter aí sorteio no canal. Porque toda semana tem sorteio aqui no canal. Então fica de olho aqui nos vídeos. Todos os dias aqui tem vídeo no canal. E se você quiser diamante, baixa aí no primeiro comentário fixado o TikTok. Só fazer download e depois enviando pros seus amigos, pros seus pais, pros seus parentes. Pra quem você quiser. Você ganha dinheiro aí pra gastar com diamante. Fechou? Então é isso, galera. Vamos dar like. Se inscrever no canal. E é nóis. Até o NegaBongo com mais um vídeo. Valeu, falou e tchau.